A carta que é endereçada à igreja de Éfeso e uma mensagem abençoadora, uma mensagem confrontadora, mas ao mesmo tempo consoladora para o nosso coração. Eu recomendo que você, quando oportuno, vá aos nossos canais para que você possa ouvir, para que você possa encaminhar alguém, para que você escute a voz do Espírito também por meio da mensagem que já foi explanada. O tema da nossa mensagem nesta noite é a esperança de um cego à beira do caminho. A esperança de um cego à beira do caminho. Está escrito assim na palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo o que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, Dizendo-lhe, Tem bom ânimo, Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, Levantou-se de um salto E foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, O que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, Que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, Vai, A tua fé te salvou. E imediatamente, Tornou a ver, E seguia a Jesus, Estrada afora. A esperança de um cego, A beira do caminho. Irmãos, é curioso como que, Na experiência humana, Determinadas condições, Condições da vida, Condições em que a vida nos submete, É possível que a pessoa se acostume, Com determinadas, Determinadas condições. E ela passa a, Dentro desse contexto do conformismo, Em que ela se encontra, Em que ela vai se acostumando, Em que ela vai, Assimilando aquilo, Ela passa a não perceber mais, A perspectiva, Ou a possibilidade, De uma guinada, De uma mudança, De uma transformação, Daquela sua condição. E é, Interessante isso, Porque, Isso, A, Desrespeita a todas as experiências, Em várias situações, Isso pode se delinear, E se concretizar, E você perceber, Pessoas assim, E pode acontecer, Até mesmo, Com alguns de nós, Tais experiências. Por exemplo, Se nós pensássemos, Ou se nós, Avaliássemos, Os benefícios, Que o governo federal, Distribui, Para alguns, Dos nossos irmãos, Brasileiros, Cidadãos, Tanto quanto nós, E aqui, Não estou, Minimizando, E nem negando, A realidade, De que algumas pessoas, Realmente, Precisam, Desses benefícios, Eu mesmo, Conheço pessoas, Que precisam, Poderíamos citar, Por exemplo, O mais conhecido benefício, Bolsa Família, Mas eu temo, Que, Diante daquilo, Que foi, Sendo realizado, E acho, Que há legitimidade, No fazê-lo, A partir das ações, Do governo federal, Eu temo, Que algumas pessoas, Foram se acostumando, Com esse tipo, De benefício, De sorte, Que se autoridade, Se pudesse, Realizar, Esse tipo, De mudança, Imediata, E passando, Em contexto, Em que estão, Concentrado, A maioria, De tais pessoas, Que foram, Levadas, Para essa condição, E passando, A pessoa ali, Que pudesse, Dar a elas, A condição, De mudar, Ou de sair, Daquela condição, Eu temo, Que algumas pessoas, Não gostariam, De sair, Da condição, Que elas estão, E talvez, Você, Até censure, E diga, Que essa pessoa, Acostumou, Com uma vida, Medíocre, Pode ser, Que seja, E mesmo, Estando, Então, Diante de uma possibilidade, Em que elas, Poderiam mudar, E alterar, Aquela condição, Muitas, Preferem, Ficar, Naquela condição, Mas, Se uma, Fagulha, De esperança, For gerada, No coração, Se algo, Que está, Fora, Da competência, Da pessoa, E aquilo, For, A, Gerar, Algo, Que possa, Fazer, Com que ela, Veja, A vida, De um outro, Modo, Com uma outra, Possibilidade, Pode ser, Que ela, Lute, Pode ser, Que ela, Clame, Por isso, Pode ser, Que ela, Empreenda, Esforços, Mesmo, Diante, Dos grandes, Desafios, Porque ela, Percebe, Que algo, Maior, Que algo, Melhor, Pode ser, Experimentado, E ela, Então, A partir disso, Pode ser, Levada, A abraçar, Algo, Que a ela, Até então, Não tinha, Vivenciado, Experimentado, Nesse texto, Que nós, Lemos, O Senhor, Jesus, Está, Rumando, Para Jerusalém, Acompanhado, De seus, Discípulos, E também, O texto, Vai dizer, De uma, Numerosa, Multidão, O reverendo, Hernandes, Ele diz, Que essa, Dentro desse, Programa de Deus, Dentro desse, Projeto de Deus, Dentro daquilo, Que o Senhor, Jesus, Haveria, De realizar, Em Jerusalém, Porque é, Para essa, Finalidade, Que ele está, Indo para Jerusalém, Para aquele, Momento, Crucial, Da história, Em que ele, Seria, Crucificado, Então, O reverendo, Hernandes, Vai dizer, Que esta, Seria, A última, Oportunidade, Que Bartimeu, Teria, Para ser, Mudado, Para ser, Transformado, Para ser, Restaurado, E salvo, Isso, É, Muito interessante, Essa, Observação, Quando se trata, De uma oportunidade, E quando se trata, Então, De modo particular, De uma única, Da última, Oportunidade, É algo, Que não pode, Ser desprezado, É algo, Que não pode, Ser, Deixado, Para um segundo, Momento, Porque, Pode ser, Que isso, Não aconteça, Mais, No contexto, Da minha família, Costumava-se, Dizer, Não sei, Se isso, É algo, Que permeia, A sociedade brasileira, Mas, No nosso meio, Havia, Virado, Uma espécie, De crendice, Religiosa, Nós, Ouvíamos, Dos nossos pais, Dos nossos tinhos, Eles diziam o seguinte, Que na vida, A gente tem, Três oportunidades, Se você desperdiça, A primeira, Você ainda tem duas, Se você desperdiça, A segunda, Você só resta uma, E se você desperdiçar, A terceira, Então pode ser, Que nunca mais, E diziam isso, Os meus, Meus pais, Meus avós, Meus tios, Num contexto, Em que eles, Geralmente, Estavam endereçando, Essa fala, Quase sempre, Eles estavam, Catucando, Um tio meu, Que era muito habilidoso, Com a bola, E ele então, Teve a oportunidade, De ser acolhido, Pelo time mineiro, Atlético mineiro, E foi aprovado, E ingressou, No clube, Atlético mineiro, E ele então, Não conseguindo ficar, Muito embora as pessoas, Apostassem, No sucesso dele, Ele então, Decidiu, Abandonar, A concentração, E então, A minha família, Parece que, Além da crendice, Sobre essa questão, Que envolve oportunidade, Voltava-se, Quase sempre, Quando ele estava por perto, Para falar, O homem só tem, Três oportunidades, Se desperdiçar a primeira, Desperdiçar a segunda, Resta-lhe uma, E se ele desperdiçar a terceira, Então, Nada mais, Poderá alterar a sua condição, Eu não sei, Eu não sei se essa crença, Acabou, Fazendo com que o meu tio, Experimentasse uma vida, Bastante medíocre, Uma vida, Bastante complicada, Uma vida, De derrota, Uma vida, Em que ele, Não pôde obter, Sucesso na vida, É um homem, Fracassado, Talvez, Isso tenha pesado, Mas, No caso de Bartimeu, São, É uma oportunidade, Que versa sobre algo mais importante, Não se trata de uma oportunidade, De se dar bem na vida, De se tornar bem sucedido, Financeiramente, De receber algo, Que tenha conotações, A pena para essa existência, Muito embora, A cura de Bartimeu, Tenha conotações temporais, Entretanto, O que vai acontecer, Com essa oportunidade, Que ele abraçou, Que ele não desperdiçou, Tem a ver com a sua alma, Com a sua salvação, E portanto, Diante dessa oportunidade, De estar diante do Senhor Jesus, Ele clama ao filho de Davi, Tem misericórdia, De mim, Este homem, Queridos irmãos, Ele carrega consigo, O estigma, Um estigma físico, E um estigma, Social, O estigma físico, É que ele é cego, Ele é cego, E dá-nos entender o texto, Que ele, Por algum tempo, Ele gozava, De boa visão, E ele perdeu, Essa visão, E tornou-se um homem cego, E isso, Parece que, Atrela a outro estigma, Que é o estigma social, Porque ele é cego, Mendigo, Ele é um pedinte, Ele é alguém, Que conforme o texto diz, Vive em a margem, Da sociedade assentado, A beira do caminho, Nessa condição, A esmolar, A pedir, As pessoas, Que pudessem dar a ele, Alguma esmola, Para que ele pudesse, Subsistir, Dentro daquele contexto, Histórico, E social, E é interessante, Que além desses estigmas, A identidade dele, Parece que fica, Atrelado, Ao estigma, Aquilo que ele é, Na sociedade, O modo como ele vive, O modo como as pessoas, Passam a olhar para ele, Veja você, Que este homem, Não tem nome, É feito menção, Do nome do pai dele, Diz aí o texto, Bartimeu, Cego, O mendigo, Filho de Timeu, A palavra Bartimeu, É a junção, De filho e Timeu, Veja só, Que não é feito, A menção do nome dele, De sorte, Que a identidade dele, Passa a ser, As marcas, Que ele carrega, O que ele carrega, Da cegueira, Da pobreza, Quando se falava, Então, Neste personagem, As pessoas falavam, Ah, O filho de Timeu, Não mencionam o nome dele, E isso acontece, Com pessoas que as vezes, Dentro da sua história, Da sua vivência, Da sua experiência, Elas deixam de ter, A identidade, No que diz respeito ao nome, As pessoas passam a olhar a elas, E para elas, De acordo com aquilo, Que elas representam, E elas não são reconhecidas mais, Dentro de um contexto, Mais individual, Como pessoa, Com a sua importância, Com o seu valor, Com a sua história, As pessoas olham, E olham, Com este olhar, Que identifica, Essas marcas, Que são excludentes, Que colocam as pessoas, À margem, Que faz com que as pessoas, E a sociedade pense, Que essa pessoa, Não tem valor, Por conta daquilo, Que elas carregam, Por conta daquilo, Que aconteceu a elas, Na história, E a gente, Como vocês sabem, Eu não fui criado, Com o meu pai biológico, Né? E, Depois, Tendo aí, Cerca de oito, Nove, Dez anos, Os meus colegas, Resolveram, Me apelidar, De Zé Padeiro, Zé Padeiro, Porque o meu pai biológico, Era aquele sujeito, Que no interior, Na zona rural, Ele pegava uma bicicleta, Com o cesto, E ele saia vendendo pães, Por aqueles rincões, Daquela região, Onde os meus avós, Moravam, E aquilo, Irmãos, Aquilo era terrível, Quando os meus colegas, Me apelidavam, E me chamavam, De Zé Padeiro, Primeiro, Por causa do histórico, Que estava associado, Pela, Pelo sentimento, De ter sido, Abandonado, De não conviver, Com ele, Aquele homem, Que não fazia, Parte da minha história, E de repente, Agora as pessoas, Querem me associar, A ele, Eu rejeitava, De modo veemente, Aquele apelido, Ser padeiro, Ser vendedor de pão, Não tem problema nenhum, É legítimo, É digno, Mas diante daquela situação, Eu não queria aquele estigma, Eu não queria aquela marca, Eu não queria ser associado, Eu queria a minha identidade, Do nome, Que a minha mãe me deu, Fábio Henrique, Mas este homem, Não tem identidade, Ele é o ceguinho, De Jericó, Que está à beira do caminho, Que está ali, Sempre para suplicar, As pessoas, Que pudessem, A concedê-lo, Algum tipo de ajuda, Para a sua, Subexistência, Porém, Dentro desse quadro, Nessa condição, Em que ele se encontrava, Nós vamos perceber, Três coisas, Da esperança desse homem, Nós vamos destacar aqui, Uma esperança gerada, Uma esperança acolhida, E uma esperança, Concretizada, Uma esperança gerada, Uma esperança acolhida, E uma esperança, Concretizada, Sob o cenário, Da sua condição, Nós já delineamos, Já, Falamos, Fartamente aqui, Sob essa condição dele, Mas vejam, Meus irmãos, Que quando nós chegamos, No versículo, 47, 48, Diz assim o texto, Ouvindo, Ouvindo, Que era Jesus, O Nazareno, Pôs-se a aclamar, Você pode, Fazer esta oração, Que ele fez, Mas tem que fazer, Do jeito que ele fez, Irmãos, Não pode ser, Com aquele, Tom presbiteriano, Não, Tem que ser, Como ele fez, Como é que ele fez, Você pode fazer, Diga aí, Como ele fez, Ele gritou, Ele está gritando, O texto diz, Que ele está gritando, Se você olhar o versículo, 48, Diz assim, Ele cada vez, Gritava mais, Ele está gritando mesmo, Sua voz, Alcança a multidão, A multidão percebe, O que está acontecendo, Os discípulos também, E o Senhor Jesus, Igualmente, Mas eu quero que você, Note que, A esperança deste homem, Não está baseada, Nas circunstâncias, Nas coisas, Que foram, Sendo construídas, Ao seu redor, Até porque, Ele não tem visão, Para ver essas coisas, Ele não tem compreensão, Dentro deste quadro, Que ele se encontra, Do cenário, No qual ele está, Daí nós vamos perceber, Que a palavra de Deus, O anúncio, De quem Jesus é, O anúncio, O anúncio dos feitos, De Jesus, O anúncio, Daquilo que o Senhor Jesus, Está realizando, É um instrumento, Gerador de esperança, Daqueles que estão à margem, Daqueles que estão excluídos, Daqueles que não são lembrados, Daqueles que estão, Distante das possibilidades reais, De mudanças, Por parte dos homens, De repente, Este homem, Escuta, E, Lucas vai dizer, Que ele ouviu o barulho, E ele perguntou, O que estava acontecendo, Ouvindo, Que era, Jesus, É a mensagem, Que gerou a esperança, No coração deste homem, Mas não qualquer mensagem, É mensagem, Acerca de Jesus, É mensagem, Que tem como conteúdo, A pessoa de Jesus, É mensagem, Que tem como essência, A messianidade, Do filho de Davi, O aguardado, Prometido, Nas escrituras do antigo testamento, É isso que ele ouviu, E por certo, Meus irmãos, Este homem, É bem provável, Que ele fosse filho, Ainda que a sua família, Fosse uma família pobre, Mas uma família piedosa, Uma família que fazia, O manuseio das escrituras, Uma família que lia, As escrituras, De sorte, Que quando ele, Perdeu a visão, Havia, A semente, Da mensagem, Da esperança, No seu coração, É bem provável, E eu chamo a sua atenção, Para que você abra comigo, A sua bíblia, Lá em Isaías, Capítulo 35, É bem provável, Que ele tinha escutado, Seus pais, Talvez na infância, Talvez na adolescência, Não sabemos precisar, O certo, Quando, A mensagem, Acerca do surgimento, De Jesus Cristo, Isaías 35, Aliás, Me permita, Ler o início do capítulo, Que é o versículo de número 1, Que diz assim, O deserto, E a terra, Se alegrarão, O ermo exultará, E florescerá, Como o narciso, E veja, O final do versículo 2, Porque isso tem a ver, Com a manifestação, De Jesus, Irmãos, Você não pode, Dissociar, A manifestação, Da glória, Nesse contexto, Em que Isaías, Está profetizando, 700 anos, Antes de Cristo, Para esta manifestação, Oportuna, Histórica, De Cristo, O verbo, Que se encarnou, Olha o finalzinho, Do versículo 2, Diz assim, Eles verão, A glória do Senhor, O esplendor do nosso Deus, Fortalecei as mãos frouxas, E firmais os joelhos vacilantes, Dizei aos desalentados de coração, Sede fortes, Não temais, Eis o vosso Deus, A vingança vem, A retribuição de Deus, Ele vem, E vos salvará, Preste atenção agora no versículo 5, Então, Se abrirão os olhos dos cegos, E se desimpedirão, Os ouvidos dos surdos, Os coxos saltarão como servos, E a língua dos mudos cantará, Pois águas arrebentarão no deserto, E ribeiros no ermo, É a mensagem do Evangelho, Que certamente ele já tinha escutado, Noutro tempo, É bem provável, Que antes de perder a sua visão, Ele sabe que quando manifestar o Filho de Deus, Os cegos hão de ver, E agora, Está circulando, Em Jerusalém, Nos territórios de Jerusalém, Em Jericó, Que Jesus, O Nazareno, Está realizando feitos, Ele está fazendo com que os coxos andem, Ele está libertando pessoas oprimidas, Ele está trazendo saúde, Aqueles que estavam sem saúde, Ele está fazendo coisas extraordinárias, E de repente agora, Este homem tem a sua oportunidade, E na sua oportunidade, Ele escuta que quem está passando ali, É Jesus, E essa semente da esperança então, Germina definitivamente, Brota no seu coração, E ao brotar no seu coração, Ele põe-se a aclamar, Ao Filho de Davi, Jesus Filho de Davi, Tem compaixão de mim, Se ele dá vista aos cegos, Se ele haveria de se manifestar, E nós haveríamos de ver a sua glória, Então, Eu vou buscá-lo, E ele busca o Senhor em oração, Em clamor, Insistentemente, E o que nós percebemos irmãos, Que se a mensagem, Do Evangelho, Sobre Jesus, E sobre os feitos de Jesus, Gera esperança, Viva a esperança, Ela vem sempre acompanhada, De algo, Que é percebido, De algo que é evidenciado, Por esta esperança, Que deixa de ser algo abstrato, Que é o clamor, Esse homem, Se ele dissesse assim, Eu tenho esperança, De que quando ele chegar, Quem sabe ele vai olhar para mim, Com misericórdia, Não, ele não fica nisso, Ele sabe que a chegada do Messias, Também, Deságua num clamor, Numa insistência, Numa oração genuína, Numa oração verdadeira, De alguém que reconhece, As suas necessidades, Reais necessidades, E que precisa, De uma intervenção, De um milagre, Que só o Messias pode fazer, E por isso mesmo, Ele clama ao Senhor, Ele tem obstáculo físico, Ele tem obstáculo social, Ele tem obstáculo oposicional, Porque as pessoas que escutam, Os gritos deste homem, As pessoas repreendem ele, As pessoas querem silenciá-lo, As pessoas querem botar, Uma mordaça na boca dele, Mas não é possível, E diga-se de passagem, Irmãos, Que as pessoas, Que estão, Necessitadas, E que precisam, De um milagre, Elas não ficam, Olhando para, Aquilo que é convencional, Para aquilo que é, Estruturado pela instituição, Pela religião, Elas não, Não pensam, E não se importam, Com aquilo que as pessoas, Vão dizer, Com aquilo que as pessoas, Vão pensar, Elas não estão nem aí, Porque elas estão focadas, E elas estão buscando, Aquele que pode, Solucionar os seus problemas, Porque uma pessoa, Que recebeu, Que foi, Pela graça de Deus, Teve a oportunidade, Da parte de Deus, De gerar esperança, Ninguém mais, Obstáculo nenhum mais, Pode impedi-las, De insistir diante de Deus, Numa busca, Por um milagre, A única pessoa, Que pode, Impedir você, O único obstáculo, É o seu silêncio, O único obstáculo, Que pode impedir você, De avançar, De clamar, De buscar ao Senhor, Com toda a sua alma, Com toda, Com todo o fervor, Com todo o entendimento, É você mesmo, Você não pode, Ficar amordaçado, Você não pode, Ficar tolido, Por aquilo que o outro, Vai pensar, Por aquilo que o outro, Vai dizer, Você precisa buscar, Como Bartimeu fez, Há muitas pessoas, Que ficam pálidas, Há muitas pessoas, Que ficam, Envergonhadas, Diante de situações, Em que elas, Já se deram conta, De que precisam, De algo, Mas elas, Ficam pensando, E ficam impedidas, Por conta dos outros, Nesse caso, O maior obstáculo, Não passa a ser, A condição dela, Mas o modo, Como ela se posiciona, Diante daqueles, Que podem, Dizer alguma coisa, Ou pensar alguma coisa, Ele não se importa, Com isso, As pessoas, Repreendiam, E diz o texto, Que cada vez, Gritava mais, Filho de Davi, Tem misericórdia, De mim, Não foi cerceado, Não foi impedido, Nem calado, Por conta da repreensão, Das pessoas, Porque ele não ia, Desperdiçar essa oportunidade única, De buscar ao Senhor, Quando o Evangelho, Alcança o coração de alguém, A mensagem genuína do Evangelho, Ela nos habilita, Pela esperança, Que é gerada no nosso coração, A encarar, Os terrenos íngremes, Da vida, Os obstáculos, Que às vezes, Parecem, Intranspuníveis, Você não fica, Olhando para o tamanho, Daquilo que está diante de você, Porque você está diante, Daquele que é maior, Do que tudo aquilo, Que pode, Se resolver, Fazer alguma coisa, Pode realizar, Um feito extraordinário, Trazendo-lhe, Aquilo que você, Necessita, E está buscando, Em oração, E por isso mesmo, Ele gritava, E clamava, Jesus, Filho de Davi, Tem compaixão de mim, Porque a experiência, Ou esperança, Gerada, É esperança, É esperança, Viva, É esperança, Que vai, A luta, Daquilo que se necessita, Diante de Deus, Em oração, Em segundo lugar, Uma esperança, Acolhida, Uma esperança, Acolhida, Veja os versículos, De número 49, E de número 40, A 49 e 50, Diz assim, Diz assim o texto, Parou, Jesus, E disse, Irmãos, Eu acho, Eu acho extraordinário, Esse, Esse pedacinho, Como diz nosso irmão, Carlitos, Esse, Esse pedacinho do versinho, Parou, Jesus, Jesus, Jesus tem uma longa jornada, Irmãos, Para fazer, Ele está a cerca de entre 25 a 30 quilômetros de Jerusalém, Tem uma longa caminhada, Tem um longo percurso para se fazer, Para chegar em Jerusalém, E de repente, Um homem marginalizado, Talvez fedido, Maltrapilho, Sujo, Ele busca o Senhor Jesus, Considerando a essência daquilo que estava nas Sagradas Escrituras, Verdades, Que diziam respeito às promessas messiânicas, Às profecias messiânicas, Ao título messiânico, Ele busca o Senhor Jesus Cristo, E porque se porta de modo correto, Por conta daquilo que ouviu, Ele tem a atenção do Senhor Jesus, A esperança dEle, É acolhida, A multidão, Embora a multidão tenha pressa, Embora para a multidão, Não vale a pena dar atenção para aquele homem, Para o Senhor Jesus Cristo, Aquele homem é um ser que tem importância, E porque tem importância, Ele resolve interromper a sua caminhada, Porque gente é mais importante para o Senhor, Do que aquilo que as pessoas dizem, Do que aquilo que as pessoas pensam, E Ele para para dar atenção, A um cego que está clamando, O Senhor acolhe, A esperança daquele homem, O Senhor manda chamar aquele homem, Insistentemente para que ele venha, Para que ele possa comparecer, Perante o Senhor, O Senhor Jesus, Interrompeu a sua jornada, Queridos irmãos, Nós temos algumas passagens, Nas escrituras, Aqui em resposta a oração, O Senhor Deus resolveu parar, Certas coisas, Por exemplo, Quando Josué liderando o exército, A caminho, A indireção a terra prometida, E ele depara com inimigos, Os amorreus, Diz a Bíblia, Que no capítulo 10, Do livro de Josué, Josué fez uma oração, Uma oração assim, Por algo extraordinário, Por algo que foge, Completamente do convencional, Josué pediu ao Senhor Deus, Para parar o sol, Sol, Detente, No vale de Ajailon, Claro, E nós sabemos, Que não foi o sol que parou, Foi o universo, Foi a terra, Deus mobilizou, Os eixos da terra, E parou, E acudiu, Acolheu a oração de Josué, O Senhor fez parar o mar, A tempestade, Que atormentava os discípulos, O Senhor fez, Emudecer os ventos, Aquele que parou, Entretanto a terra, Ele é Deus, E está entre os homens, E agora é Ele que para, Para ouvir um cego, Isso é extraordinário, É Ele que interrompe, A sua caminhada, Ele tem uma agenda, Ele tem um propósito, Ele tem um alvo, Ele está bem direcionado, Ele sabe o que tem que fazer, Mas de repente, Diante do clamor deste homem, Da esperança deste homem, Evidenciada pelo clamor, Ele interrompe, Ele para, Irmãos, Isso é maravilhoso, Imagina você, Nessa sociedade contemporânea, Agitada, Com muitos compromissos, Com agenda, A entulhada de coisas, Para se fazer, Em que nós, Não temos tempo, Às vezes, Nem para a nossa família, Nós não paramos, Para ouvir as pessoas, Nós não damos atenção, Às pessoas que, Reivindicam um pouquinho, Da nossa atenção, Aqui nós estamos falando, Do criador, Que parou, Interrompeu tudo, Diante de um quadro, Em que as pessoas, Estavam repreendendo o homem, Ele para, E diferente, Dos muitos, Que estavam repreendendo, Aquele homem, Ele para, E disse, Chamai-o, Eu não sei, Se as mesmas pessoas, Que no primeiro momento, Estão repreendendo, Agora serão agentes, Das boas novas, Para este homem, Talvez sim, Talvez, De modo mais particular, Os discípulos, Não sei, O certo é, Que num contexto, Você vê esse contraste, As pessoas, Querem calar, Bartimeu, Querem mantê-lo, A distância de Jesus, Para que a jornada, Não seja interrompida, De repente, O Senhor Jesus, Dá uma guinada, E mostra que gente, Tem valor, Que não importa, Onde elas estão, Que não importa, Como que as pessoas, Olham a elas, Se elas estão buscando, Porque esta é a condição, Da salvação, E todo aquele, Que invocar o nome do Senhor, Será salvo, E é isso que ele está fazendo, E o Senhor Jesus então, Parou, Deus parou, O Deus encarnado, Parou, Para falar, A este homem, Para, Comissionar pessoas, Para que pudessem, Falar a este homem, E trazê-lo, E desafiá-lo, Para que ele pudesse, Estar com Jesus, De um modo mais particular, E pessoal, E com isso, Eu aprendo, Com o Senhor Jesus Cristo, O interesse, Do Senhor Jesus Cristo, Pelo indivíduo, E pela causa, Do indivíduo, E Bartimeu então, Diante dessa fala, Dessas pessoas que agora, Se aproximam dele, Chamaram então, O cego dizendo, Tem bom ânimo, Levanta-te, Ele te chama, Porque com isso também, Uma esperança que é acolhida, É uma esperança também, Que será desafiada, Desafiada a assumir, Determinadas posturas, Desafiadas a tomar, Decisões, Desafiada a fazer, Certas rupturas, Desafiada a fazer, A promover, Certos desapegos, Porque só a verdadeira esperança, É capaz de avançar, Nesses propósitos, Nesses degraus, Em que nós, Somos desafiados, Desafiados, Tem bom ânimo, Levanta-te, Ele te chama, Irmãos, Vamos pensar aqui, Naquilo que, Nós entendemos, Como igreja, De sermos comissionados, A levar, A boa nova, De salvação, A pessoas desanimadas, A pessoas que estão, Quebradas pela vida, A pessoas que estão, Marginalizadas, Distantes de Deus, Alheias ao plano de Deus, Pessoas que não tem ânimo, Que não tem sonho, Que não tem vida, E de repente, A igreja, A é omissa, Em chegar para essas pessoas, E anunciar-lhes as boas novas, Você pode estar certo, Que na nossa cidade, Há muita gente assim, Você pode estar certo, Que você tem vizinhos assim, Que precisam de uma palavra, Tem bom ânimo, Levanta, Ele te chama, Você pode estar certo, Que é provável, Que até mesmo, Dentro das nossas casas, Ou das nossas famílias, Há pessoas que precisam, Desta palavra de encorajamento, Que vem comissionada, Pelo próprio Senhor Jesus, Irmãos, No outro dia, Irmãos, Num domingo, A noite, Depois do culto, Em que eu me despedia de vocês, E vocês foram, Seguindo o caminho, E foram sumindo desse espaço, E de repente, Eu fiquei vendo, Alguns grupos, Pequenos grupos, E eu ficando ali, Conversando com um, Com o outro, E de repente, Foi saindo mais alguns, E foi saindo, Foram saindo, E foram saindo, E de repente, Eu me vi só, Diante de uma mulher, Isso por volta, De 21 horas, Nosso culto, Geralmente, Termina 19h30, 19h40, Então, Isso já era, Nesse dia, Nós delongamos um pouco mais, Na nossa conversa, E já era por volta, De 21 horas, E aquela mulher, Com a face sofrida, Triste, Abatida, Se dirigiu a mim, Disse, O senhor, Pastor Fábio, É o pastor dessa igreja, Disse sim, Em que posso lhe ajudar, O senhor pode me ouvir um pouquinho, Disse, Posso, E nisso, Vocês então foram embora, E eu fiquei só, E entramos, Voltamos para o templo, E ela me disse, Pastor, Eu moro na cidade do Gama, Eu enfrento um drama terrível, Pastor, E eu descobri essa igreja, Quando eu trabalhava aqui, Nesses prédios vizinhos, E naquele tempo, Vocês tinham dois cultos, É por isso que eu cheguei agora, Que eu pensei que, Estava terminando o segundo culto, E eu não queria, Contar isso para as pessoas, Que me conhecem, E pensei, Vou lá naquela igreja, Porque lá ninguém me conhece, Ninguém conhece a minha história, E ela começou a contar, Irmãos, Uma história triste, Uma história sofrida, Uma história em que, As escolhas do passado, As decisões de outrora, Marcaram a vida daquela mulher, E ela contava, E ela chorava, E ela falava do seu drama, E lá pelas tantas, Ela olhou os meus olhos, Com as lágrimas rolando, Em sua face, E ela disse assim, Pastor, Há perdão para uma pessoa como eu? Existe perdão para mim? Eu me sinto o pior ser humano do mundo, Pastor, Me sinto um lixo, Dizia ela, Às vezes as pessoas não verbalizam, Irmãos, Mas a face das pessoas, Dizem, O que elas estão, Enfrentando, Como elas estão, Lidando com as situações da vida, Com os dramas da vida, Com as batalhas que se alojam, E elas se sentem arrasadas, E elas se sentem sem vida, Sem esperança, E o que ela faz? Será que a igreja seria capaz de fazer, O que essas pessoas fizeram, Comissionadas pelo Senhor Jesus Cristo, Dizendo, Tem bom ânimo, Levanta-te, Ele te chama, O que nós estamos fazendo, Irmãos, Com a boa mensagem do Evangelho, O que nós estamos dizendo para as pessoas, Nós estamos sonegando as pessoas, Aquilo que o Senhor Jesus nos deu, E aquilo com o que o Senhor Jesus, Nos transformou, Que pode transformar, A vida dos outros também, Tem bom ânimo, Levanta-te, Ele te chama, Irmãos, Por certo, Existiam outras pessoas ali, Talvez, Coxos, Outras pessoas com outras mazelas, Físicas, De enfermidades, De pedras que ocorreram, Talvez outros cegos estavam ali, Mas o Senhor Jesus, Chama Ele, Se o Senhor Jesus, Vai chamar eficientemente, Nós não temos por que temer, Nós podemos nos dirigir as pessoas, E dizer a palavra do Evangelho, E aqueles que são de Cristo, Hão de responder, Porque Ele chama de modo pessoal, Ele chama de modo poderoso, Ele conquista o coração, E aqueles a quem Ele se dirige, Essas pessoas, Hão de vir a Ele, Para Ele, Mas enquanto isso não acontece, As pessoas ficam nos seus dramas, Humilhadas, Em bom ânimo, Levanta-te, Ele te chama, Que graciosidade, Nessa acolhida que o Senhor Jesus fez a este homem, Irmãos, Agora, Se por um lado nós vemos, Nessa fala do Senhor Jesus, Nesta esperança que é acolhida, O desafio, Por outro lado nós vemos também, A necessidade da decisão, Porque uma coisa é clamar, Uma coisa é, Evidenciar por meio da verbalização, O desejo de receber, Algo extraordinário do Senhor, E outra coisa é quando receber o desafio, Que envolve a decisão, A pessoa, Caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo, E aqui nós vemos, Que esta esperança que foi acolhida, Ela se mostra vigorosa, Ela não é algo que está, Alojado apenas no coração, E na mente de Bartimeu, Do cego mendigo, Porque diz o texto aí, Que nós vamos perceber, No versículo de número 50, Três aspectos, Dessa decisão que é tomada, De algo que precisa ser, Concretizado, Que precisa se harmonizar, Com o pleito da alma dele, Que diz respeito em primeiro lugar, Ao desapego, A locomoção, E a direção, Veja vocês, Que o texto diz aí, No versículo, De número 50, Depois de ouvir, Por parte dessas pessoas, Tem bom ânimo, Levanta-te, Ele te chama, Lançando de si a capa, Irmãos, Este era um patrimônio, Que este homem tinha, Este é um bem valioso, Que ele tem, Que era usado, Para se proteger, Durante o dia, Das poeiras do deserto, Quando ele se cobria, Quando ele se protegia, No sol, E também a noite, Do frio, Mas quando o Cristo chama, Mas quando se tem a noção, De que o chamado de Cristo, E tudo quanto o Cristo tem para dar, É infinitamente maior, E melhor do que o que nós temos, Nós não teremos dificuldade, Em desapegarmos daquilo, Irmãos, Por mais valioso, Na nossa história, Que aquilo fosse, Por mais importante, Que nós achássemos, Que aquilo, De fato, Não poderia ser perdido, Quando o Cristo chama, E quando você vê, A oportunidade de estar com Cristo, Aquilo fica em segundo plano, Bem em segundo plano, Ele abre mão daquilo, É lamentável, Que as vezes, Nós vemos, No contexto religioso brasileiro, Pessoas que clamam, Pessoas que até falam, Que tem as suas necessidades, Mas quando a mensagem do evangelho, Desafia para a decisão, Elas não querem, Abandonar o que elas tem, Elas não querem deixar, Aquilo que elas fazem, Aquilo que elas pensam, Que são importantes, Elas não querem, Desapegar disso, Mas quando se passa, Por essa experiência, Genuína e verdadeira, Não há por que, Se apegar, Aquilo que nós julgávamos, Que era importante, Ele deixou a capa, Ele, Revela aqui, Locomoção, Nessa decisão, Diz, Levantando-se, De um salto, Ele revela aqui, Nessa decisão, Direção, Foi ter com Jesus, Eu não quero mais, Estar distante de Jesus, Eu não quero apenas, Conviver com ele, Por meio dos gritos, De tanto dele, Eu quero estar, Na presença dele, Eu quero estar com ele, Se ele está me chamando, É para ele que eu vou, É com ele que eu quero estar, Desapego, Locomoção, E direção, E ele vai em direção, Ao Senhor Jesus Cristo, Para estar, Com o Senhor Jesus, Porque o Senhor Jesus, Está chamando, Está reivindicando, A que ele compareça, A sua presença, Nós vimos até então, A esperança, Gerada, Nós vimos até então, A esperança acolhida, Em terceiro lugar, Uma esperança, Concretizada, Versículo de número, 51, E 52, Diz aí o texto, Perguntou-lhe Jesus, Que queres, Que eu te faça, Respondeu o cego, Mestre, Que eu torne a ver, Então Jesus lhe disse, Vai, A tua fé te salvou, E imediatamente, Tornou a ver, E seguia a Jesus, Estrada, Afora, Diz a palavra de Deus, Eu acho, Eu acho magnífica, Essa, Pergunta do Senhor Jesus Cristo, Que queres, Que eu te faça, Ora irmãos, O Senhor Jesus sabia, O que ele precisava, E o que ele estava querendo, Mas nós temos aqui, Pelo menos, Dois objetivos, Da pergunta de Jesus, Primeiro, Bartimeu, Foi obrigado, A definir, A sua real necessidade, Em público, O Senhor Jesus Cristo, Quer que todos ouçam, Quer que a multidão, Escute da boca de Bartimeu, Qual é a sua real necessidade, A sua necessidade, Não vai se delinear, Naquilo que era corriqueiro, Naquilo que era ordinário, Do dia a dia, De estar a margem da sociedade, Pedindo dinheirinho, Ele vai ter que professar isso, E assumir, Verbalizar isso, Em público, Em segundo lugar, O objetivo dessa pergunta, Do Senhor Jesus Cristo, Exige que Bartimeu, Fale a multidão, Ou diante da multidão, Que o seu pedido, É por algo extraordinário, O que queres, Que eu te faço, Ele vai ter que verbalizar, Diante do público, A sua real necessidade, O que ele quer mesmo, Do Senhor, Em segundo lugar, Ele vai ter que verbalizar, Que o que ele deseja, É algo, De cunho extraordinário, Porque na mentalidade, Do judeu, Ninguém, Poderia dar vista ao cego, A não ser, O próprio Deus, Agora, Preste atenção nisso, Porque, Se você olhar, Irmãos, Irmãos, Se vocês olharem, A, A ênfase, De Marcos, Sobre o Senhor Jesus Cristo, Jesus, Jesus é servo, Essa é a, É a tônica de Marcos, E a ênfase de Marcos, Tendo como, O cerne, Mostrar que Jesus, É servo, Veja você, Como que isso vai se delineando, Esse texto não está solto, Se você voltar, Se você voltar para o capítulo, De número 10, Versículo 45, Você vai perceber, A afirmação do Senhor Jesus, Quanto a essa verdade, Que Marcos vem, Trabalhando, No seu evangelho, Diz assim, Pois o próprio, Filho do homem, Não veio para ser, Servido, Mas para servir, E dar a sua vida, Em resgate, Por muitos, Perceba, A conexão, Daquilo que Marcos, Está construindo, Nesta narrativa, Neste evento, Dentro daquilo, Que o Senhor Jesus Cristo, Já tinha dito, Que ele veio, E que ele não veio, Para ser servido, Mas para servir, E dar a sua vida, Em resgate de muitos, Pense nessa, Nessa lineada, Argumentação de Marcos, De Jesus parar, De Jesus, Esperar, De Jesus, Acolher, E perguntar, Alguém, Que precise de que, Que tu queres, Que eu te faça, Dentro dessa visão, De que ele é o servo sofredor, De que ele veio, Para servir, Aos seus, O que queres, Que eu te faça, E o cego não, Te tubiou, Diz aí, Mestre, Que eu torne a ver, Que eu torne a ver, É por isso que eu disse, Que, Me parece, Que a luz desse texto, E dessa afirmação, Este homem, Em outro tempo, Durante um tempo, Algum tempo, Ele gozava, De boa saúde das vistas, Que eu torne a ver, Mas, Por alguma razão, Ele perdeu as vistas, Talvez uma catarata, Era muito comum, As enfermidades das vistas, Naquele contexto, Talvez, Quem sabe, Um glaucoma, Não sabemos ao certo, O certo é, Que ele deixou, E perdeu, A sua visão, E ele agora, Diante da pergunta, Que lhe é feita, Ele fala assim, Que eu torne a ver, Eu quero voltar a ver, O que nós podemos, Aprender com isso, Irmãos? Quais as aplicações, Nós podemos tirar, Desta verdade, Deste homem, Que havia acolhido, A mensagem, Dessa mensagem, Que tinha gerado, Esperança no coração dele, É que na vida, É possível, A gente perder, Algumas coisas, Que nós tínhamos, Vamos pensar, Por exemplo, Em algumas possibilidades, De perdas, Em que talvez, Seja oportuno, Hoje, Nós orarmos, Ah, Como Bartimeu, Jesus, Filho de Davi, Tem misericórdia de mim, Talvez você, Que um dia, A mensagem, Gerou, Esperança no seu coração, Talvez você, Tenha perdido, A visão, Do reino de Deus, Talvez você, Compareça a este lugar, Talvez você, Vem para o ajuntamento, Você canta, Você lê a bíblia, Você vem, Você está aqui, Mas talvez, A visão de reino de Deus, Você já não tem, Você perdeu a visão, Você está cego, Você encara as coisas agora, Como que no automático, Talvez, Quem sabe, Essa seja uma noite, Para você, Falar assim, Eu quero voltar a ver, Como eu vi a Senhor, Talvez você perdeu, O fervor espiritual, Você já foi um homem, Fervoroso, Você já foi uma mulher, Fervorosa, Você já foi um jovem, De oração, Um jovem, Que amava estar com o Senhor, De andar com o Senhor, E você perdeu, Quem sabe, Nessa noite, Não é a noite, Para dizer, Senhor, Eu quero voltar, A ter fervor espiritual, Quem sabe, Você perdeu, A empolgação, Do primeiro amor, Das primeiras coisas, Que você fazia, E já não faz mais, Nada te encanta mais, Nada te empolga mais, Você não tem mais entusiasmo, Com as coisas, Você quer até, Encontrar justificativas, Para isso, Mas você está frio, Quem sabe, Não seja essa noite, Para você falar assim, Senhor, Eu quero voltar a ter isso, Eu quero voltar a fazer de novo, Eu quero voltar a me engajar de novo, Oi irmãos, Às vezes, A gente tem que suar a camisa, Para convocar a igreja, Para se engajar em ministérios, Às vezes a gente tem que, Falar e falar de novo, E falar novamente, Para que a igreja, Se torne uma igreja discipuladora, Mas antes, Alguns de nós, Éramos discipuladores, Antes alguns de nós, Éramos evangelizadores, E agora nós estamos no automático, Seguindo a vida, Perdemos, Quantos de nós, Estamos aqui nessa noite, E é bem provável, Que muitos de nós, Perdemos a alegria, Com a vida cristã, Com as coisas de Deus, Com a plantação de igreja, Com as coisas que davam, Alegria para o nosso coração, E nós perdemos, Não vemos mais, Como o víamos, Quem sabe, Seja essa noite, Para dizer, Olha, Eu quero voltar a ter isso, Eu quero voltar a ver de novo, O que você perdeu, Durante esses anos? O que você perdeu, Nesses últimos anos? Este homem, Está diante do amado Salvador, E ele pergunta, O que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver, Eu quero ver de novo, Eu quero ver de novo, Eu disse a você, Eu disse a você, Na introdução, Que existe a grande possibilidade, Isso é comprovado, De que as pessoas, Às vezes, Acostumam-se, Na condição que elas estão, A única coisa, Que pode tirar da condição, Que você se encontra, De conformismo, É a esperança, De algo maior, De algo melhor, De algo mais extraordinário, Da parte de Deus, O que nós perdemos, O que nós precisamos, De novo, Irmãos, Agora, É importante que se diga, Que a esperança deste homem, Ela não está dissociada, Da fé salvadora, Pelo contrário, Porque diz o texto, Que então lhe disse Jesus, Vai, A tua fé te salvou, Jesus não só dá vistas, Para aquele homem, Jesus salva aquele homem, Jesus não só tira, Os seus olhos das trevas, Mas Jesus tira, A sua alma das trevas, Jesus o tira da condição, E o transporta, Para outra condição, Para o status agora, De filho de Deus, De ser salvo, Pelo próprio Deus, Na história, Vai, A tua fé, Te salvou, E eu termino, Preciso terminar, Considerando, Algumas verdades, Para a nossa aplicação, Primeira coisa, Irmãos, Tem muita gente, Irmãos, À beira do caminho, Tem muita gente, Precisando, Ouvir, A boa nova, De salvação, Pode estar certo, Como elas, Invocarão, Irmãos, Se não há quem pregue, Como elas, Poderão fazer, Aquilo que é promessa, E que é condição, Para a salvação, E todo aquele, Que invocar, O nome do Senhor, Será salvo, Se elas, Estão à margem, Se elas, Estão próximas de nós, E nós, Não fazemos nada, Nós não anunciamos, Nós sonegamos, Nós postergamos, E nunca, Anunciamos, A mensagem do evangelho, Há muita gente, Precisando ouvir, É preciso ainda, Ecoar nos ouvidos, E dizer, As pessoas, Têm bom ânimo, Levanta, Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama, Segundo, Ser salvo, Pelo Senhor Jesus, Implica, No encontro pessoal, Com ele, Um encontro, Cuja fé, Seja verdadeira, E seja autêntica, Reconhecida, Pelo próprio Senhor Jesus, A tua fé, Te salvou, Eu quero te dizer, Que pertencer, Que está no hall, Da igreja, Presbiteriano Guaradois, Não te faz um salvo, Eu quero te dizer, Que participar, Das atividades da igreja, Não te faz um salvo, Te faz um salvo, É encontrar o Senhor Jesus, E ser encontrado, Pelo Senhor Jesus, De um modo pessoal, Individual, Em que sua fé, Demonstrada nele, E no que ele fez, Se você não entender isso, E se você não evidenciar isso, Eu quero lhe dizer, Que você perde o tempo aqui, Você poderia estar fazendo, Estando em outro lugar, Há pessoas que pensam, Não é melhor estar aqui pastor, Não é melhor estar aqui, Primeiro, Porque pagão, No meio dos santos, Acabam exercendo influências, Influências más, Influências, Quando Israel, Saiu do Egito, Saiu no meio de Israel, Um misto de gente, E aquele misto de gente, Foi um verdugo, Na vida de Israel, É preciso fé salvadora, É preciso fé em Jesus, É preciso fé, No que o Senhor Jesus, Fez, Para nos tirar, De uma condição, De perdição, De trevas, Em terceiro lugar, Irmãos, Isso é muito importante, Que eu vou dizer, Preste atenção, Olhe para mim aqui, Em terceiro lugar, Encontrar o Senhor Jesus, Assim como ser encontrado, Pelo Senhor Jesus, Resulta, Numa vida, De discipulado, Ou numa vida, De discípulo, Alguém, Que passa, Pela experiência, De ser chamado, Pelo Senhor Jesus, E de ser, E de aceitar, O convite do Senhor Jesus, O chamado Senhor Jesus, Passa a segui-lo, Sai da margem do caminho, Quem está a margem do caminho, É inútil, Não faz nada, Não pode fazer nada, Mas quem sai da margem do caminho, Para estar no caminho, Anda com Jesus, Segue o Senhor Jesus, O texto diz que depois, Ele passou a seguir o Senhor Jesus, Esse negócio agora, De margem do caminho, De estar a bem do caminho, É para quem está enfermo, É para quem está sem vida, Quem tem vida, Segue o Senhor Jesus, É discípulo do Senhor Jesus, Anda com o Senhor Jesus, Vive para o Senhor Jesus, Eu quero te dizer, Que se você tem religiosidade, Mas se você não anda, Nas pegadas de Jesus, Se você não vive com Jesus, Se você não segue o Senhor Jesus, Você não é discípulo de Jesus, E se você não é discípulo de Jesus, Você não é salvo, Pelo Senhor Jesus, Porque o salvo, É discípulo de Jesus, Ele não vive mais, A sua própria vida, Ele não fica mais, A beira do caminho, Beira do caminho, É para quem ainda, Não foi alcançado, Beira do caminho, É para quem ainda, Não evidenciou, Verdadeira fé, Diz o texto, Que ele passou, A seguir o Senhor Jesus, Você tem seguido o Senhor Jesus, Você tem seguido o Senhor Jesus, Você anda de acordo, Com aquilo que o Senhor Jesus, Ensinou, Você é obediente ao Senhor Jesus, Você tem feito, O que o Senhor Jesus, Tem mandado você fazer, Discípulo, Obedece ao seu Senhor, Discípulo, Obedece ao seu mestre, A esperança do cego, A beira do caminho, Foi uma esperança gerada, Foi uma esperança acolhida, Foi uma esperança concretizada, Ele saiu, Com saúde, Na presença do Senhor, E ele agora tinha vida, Estava salvo, Para a glória do Senhor, E agora andava com o Senhor, Eu espero que você, Pela graça de Deus, Tenha esperança gerada, Pela mensagem, Eu espero que pela graça de Deus, Sua esperança gerada, Pela palavra de Deus, Seja acolhida, Pelo próprio Deus, Eu espero que pela graça de Deus, Essa esperança, Se concretize, Na sua história, De modo que você, Possa dar frutos, Para a glória de Deus, E experimentar, A bondade de Deus, Eu quero convidar você, A ficar em pé, Eu quero convidar você, Eu quero convidar você, Obrigado.